Eu e a Carol já trabalhamos de bombeiro, já trabalhamos também como policial, se você quiser ver esses vídeos tá aqui na descrição e hoje nós vamos trabalhar aonde? No McDonald's, exatamente! Vamos trabalhar no Mac, então vai deixando o like que tá muito legal o vídeo e se você é novo se inscreve! Carol, Carol, vamos Carol, vamos! Carol, a gente tá atrasado! Eu tô indo, calma, eu tinha que botar roupa! Vamos, vamos logo, a gente tá atrasado, o McDonald's abre as 7 horas e nós temos que fazer um monte de coisa antes do McDonald's abrir! Então a gente tem que buscar verdura, tem que buscar os pães, tem que buscar as carnes, tem que buscar um monte de coisa antes do McDonald's abrir! Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa! Trabalhar no McDonald's não é nada fácil, ainda bem que a gente tem essas emil aqui, isso aqui ó, olha, é a melhor coisa que tem, olha só! Puxa o grau aqui, segura Carol! Se segura, segura! Vou puxar um grau! Cuidado! Eita, cuida! Louco! Aproveitar que tá de madrugada, vou puxar mais um grau, hein? Aproveitar que tá de madrugada, é de Zemil, ó, Zemil puxa grau, nossa, dá pra puxar! Mas vamos cair, a gente nem botou capacete na correria, para! Já estamos chegando aqui no McDonald's que nós estamos trabalhando, eu vou estacionar aqui a Zemil lá no canto do estacionamento, né? Pra evitar que ninguém passe perto dela, vou deixar aqui no cantinho estacionado, vou deixar estacionado aqui mesmo, vou botar aqui em cima, ó, aqui mesmo, ó, pronto! Tá bem estacionado aí, Carol, desce aí! Ah, você ficou com medo e botou o capacete, né? Olha, olha, olha! Sim, olha o jeito que você anda, né? Por favor! Bom, nós temos que fazer muita coisa hoje, porque nós estamos trabalhando no McDonald's, como vocês podem ver, tá fechado ainda, né? A gente já tem a chave ali, mas nós nem vamos abrir, porque antes de nós abrir o restaurante, nós precisamos fazer muita coisa! Uma delas é pegar esse caminhão, sabe qual é o apelido desse caminhão aqui, Carol? Eu não, qual? Vem, vem, entra nele que eu já te conto, vem cá, entra no caminhão, deixa... Ih, caramba, ih, a porta não tô conseguindo abrir aqui não, deixa eu entrar por aí, essa porta aqui tá emperrada, esses caminhões aqui do McDonald's, olha, são coisa complicada! Desce daí! Tá, entra, vai! Deixa eu entrar pro lado de cá, essa porta ali tá emperrada, pronto, agora você embarca aí também! É isso aí, esse caminhão aí tá meio velho já! É, esse caminhão aqui é meio velho! Bom, primeira coisa que nós vamos buscar vai ser os hambúrgueres do McDonald's, nós vamos lá buscar os hambúrgueres agora mesmo! E o nome desse caminhão aqui, Carol, é a geladeira deitada! Ah! Sabe por quê, né? Sim! Porque esse é um caminhão que mantém a temperatura, né? Vamos botar os hambúrgueres dentro desse caminhão aqui e, tipo, ele vai ficar na temperatura certa, sabe? Dá pra buscar até o sorvete do McDonald's com esse caminhão aqui, que o negócio não... Eita, errei aqui, peraí que eu errei aqui, esse caminhão aqui... É bem gelado ali atrás, né? É, é uma geladeira deitada, a geladeira deitada! Pensa num caminhão pau-véio, que caramba de caminhão! É todo floxo aqui, ó! O cara não consegue nem dirigir essa caramba aqui, é todo errado de dirigir! É um pau-véio esse caminhão! É, velho, eles, se eles tiveram que reformar pra usar, eles já pegaram usado! Então, tu já viu, né, como é que é a coisa? Sim, é um caminhão horrível! Depois que a gente buscar a carne, nós estamos indo agora, no frigorífico, buscar as carnes pro hambúrguer! Depois que a gente buscar as cargas, nós vamos ter que ir lá na fazenda buscar as verduras, depois tem entrega pra fazer, tem um monte de coisa pra fazer hoje, porque trabalhar no McDonald's não é nada fácil! Já estamos chegando aqui no local onde a gente vai buscar as carnes, esse aqui é o primeiro serviço que a gente faz no dia! Já tem que chegar aqui com o caminhão, né, com a geladeira deitada, vamos chegar aqui, ó! Já vamos encostar pra poder fazer o carregamento das carnes, vamos encostar aqui, né, como é muito de madrugada ainda, o pessoal aqui, nem chegou todo mundo pra trabalhar, deixa eu pular aqui, ó! Ai, abre o portão aqui, pronto! Vou mostrar o frigorífico aqui, Carol, vem cá, vou mostrar, isso aqui é meio macabro! É, isso aqui é meio macabro! Ó, isso aqui já é os negócios do McDonald's mesmo! Opa, que cheiro de carne, eca! Eca, né, eca, fedor! Ui, olha ali! Tem um animal ali, olha assim, essas caixas de aquisas são as caixas que nós vamos transportar ali no nosso caminhão, não vai tudo, claro, vai só algumas disso aí, né, tem isso aqui, algumas que vão pra outros restaurantes do McDonald's, pra aquele que a gente trabalha só vai algumas, nós vamos carregar daqui a pouco. Olha, olha só, isso aqui é meio eca, eca, aqui é eca! E eu não gosto disso! É, eu também não gosto muito disso, só tá as carnes que eles fazem hambúrguer, hum, eu não gosto de ver isso, eu não gosto de ver isso! Ui, tem carne no chão, meca! Eu não gosto de ver isso, vamos, vamos carregar logo, vamos carregar logo, vamos lá, eu vou abrir o caminhão, aí você bota as caixas ali atrás, tá, Carol? A Carol tava sem força pra carregar as caixas, porque é bastante hambúrguer que tem cara a caixa, então eu mesmo carreguei, aqui a gente atira mesmo, aqui é tipo correio, tá ligado? Só atira tudo pra dentro aí, porque é carne, vai quebrar carne? Não vai quebrar carne! Carne? Não quebra, já viu a carne quebrar? Não quebra! Então a gente só joga as caixas aqui pra dentro, fecha a porta aí, Carol, fecha a porta aí, vambora! Pode fechar, fechou? Vambora, vambora! Já estamos chegando aqui no McDonald's, e o McDonald's já abriu! Os outros funcionários aqui do Mac já chegaram e já estão trabalhando, então nós estamos chegando aqui com os hambúrguers agora, claro que tinha alguns hambúrguers, né, óbvio, né, a gente tá trazendo os hambúrguers porque vendido muito hambúrguer todo dia, então todo dia tem que vir mais, mas um pouco de hambúrguer já tinha, né, e antes de acabar já tem que trazer mais. Carol, vamos tirar a moto pra fora aqui, ó, vamos tirar, sai da frente, Carol, segura a porta aí que eu tenho que tirar a moto aqui, ó, a gente guarda a moto do McDonald's aqui de tela entrega aqui dentro, porque os bandidos lá fora, a gente deixou lá fora, eles roubaram, aí tem que botar todo dia a moto aqui pra dentro, ó, segura a porta aí, deixa eu passar aqui, senão os caras roubam, deixa eu botar a motoca lá pra fora, eita, 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 vai, caralho, eita, caralho, eita, sai da porta, caralho, olha, trancou essa porca, essa moto aqui, ó, caralho, empurra a porta pra fora que é mais fácil, isso, é, empurra pra fora, isso, pra fora, empurra a porta pra fora, vai lá, empurra aí, pronto, agora, agora sim, eita, mas é uma dificuldade tirar essa mobilete, é uma porcaria de moto, botaram um ferro aqui na frente ainda, pronto, vamos deixar aqui fora, porque depois tem tela entrega pra fazer, já abre o caminhão aí pra não descarregar, caralho, olha só, galera, aqui é o McDonald's, nós vamos colocar todas as carnes que a gente acabou de trazer, na câmera fria, né, que é a parte mais gelada aqui, né, onde fica a carne, onde fica o sorvete também, aqui é feito as batatas fritas, quem gosta de batatas fritas, já dá like no vídeo, hein, se você não deu like até agora no vídeo, não vacila, dá seu like no vídeo, agora mesmo, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, olha ali a tiazinha, ó, pediu um lanche, tirando foto, ó, tá tirando foto do lanche, então aqui é o McDonald's, galera, tá aí, ó, tem aqui, ó, os Dolly Guaraná, tem o suco aí, aqui vários hambúrgueres sendo feitos, né, na hora mesmo, o funcionário que tá trabalhando hoje aqui, deve estar no banheiro, tem alguns refrigerantes aqui também, já descarregamos todas as carnes, agora eu vou estacionar aqui o caminhão do McDonald's, em qualquer lugar mesmo, aqui, né, na verdade a gente estaciona um pouco mais ali pro lado, pra não ficar ocupando aqui as outras vagas, dá licença aí, Carol, deixa eu estacionar aqui o caminhãozão do McDonald's, caminhãozinho, na verdade, aí, ó, deixar estacionado aqui, porque nós não vamos de caminhão, né, Carol, nós vamos de vã agora, isso, bora, eu vou te dizer que eu já tô até cansada, e a gente recém começou o dia, sabia, recém começamos o dia, nós vamos de vã agora, porque nós vamos buscar verdura, e tipo, não precisa a verdura ter temperatura, verdura não vai estragar se ela vir sem temperatura, tá de boa trazer a verdura até aqui sem temperatura, então, o McDonald's manda nós ir com a vã deles, que também é mais econômica, né, gastar menos que aquele caminhão velho ali, olha, tia gorda, sai da frente, sai da frente, eita, que susto, ela levou, sai da frente, sai da frente, eu tô, sai da frente, ô, lesma, sai daí, ô, né, o negócio é louco, galera, a gente não pode perder tempo não, né, Carol? É, e não pode perder tempo, porque a gente tem muita coisa pra fazer, e se ficar faltando alguma coisa, a culpa é nossa, e aí? Exatamente, olha, 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 vai aprender, vai aprender, vai aprender a dirigir com a sua avó, sua avó ensinou você dirigir, minha avó dirige melhor, minha avó é muito melhor motorista, vai, acelera essa lasanha grande aí, vai, acelera, não vai conseguir, ficou preso ali, olha, olha, lasanha tamanho família, vai com essa caramba pra lá, não sabe fazer uma curva, já estamos aqui na área rural, né, já estamos chegando aqui na fazenda, onde a gente vai estar pegando as verduras, pra fazer os hambúrgueres do Mac, né, vão estar pegando tudo aqui nessa fazenda, e é complicado, conta por que que é complicado as coisas aqui, Carol? Ai, aqui o fazendeiro é muito preguiçoso, então toda vez que a gente vem aqui, a gente mesmo tem que pegar as verduras, sabe, a gente tem que ir lá na lavoura e pegar tudo. Às vezes ele pega, mas às vezes ele não pega o que precisa, às vezes ele só colhe um pouco das verduras, das verduras, daí a gente precisa carregar, colher o outro pouco. Eu já boto aqui a van na sombra, porque essa van aí não funciona, é um calor do caramba, parece um forno ali dentro, então eu boto na sombra aqui. Carol, vê o que, abre a van aí, né, abre a van aí e já vê o que que ele deixou pra nós aí, que eu já vou terminar de pegar o resto, que o fazendeiro aqui é preguiçoso, galera. Sempre a gente tem que trabalhar um pouco aqui, ó, vou pegar o tratorinho aqui, eu disse aqui, eu sou um tratorista, eu peguei o tratorinho, não é um trator, é um tratorinho, né, e eu vou terminar de fazer a colheita aqui, olha aí que beleza, vamos lá. Já vê o que tem aí, Carol, já vai carregando, já vou começar aqui a terminar de colher o que falta. Deixa eu passar pra cá. Beleza. É aqui também onde a gente colhe as batatas, né, pra fazer as batatas fritas do McDonald's, é tudo colhido aqui também, então vou lá, vou começar aqui, Carol. Beleza. Olha aí, ó, essa porcaria não funciona direito, vai, vai indo, vamos mexendo aqui, vou arrancando as batatas, tá carregando as alfaces aí, Carol? Tô, tô, pode deixar. Carrega os alfaces aí que eu vou arrancar as batatas, ei, vai virar, vai virar. Alface eu consigo, alface é leve. Carol, me ajuda aqui, Carol, vou virar essa coisa aqui, Carol, essa porcaria desesperada. Ai, 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 tô indo, tô indo, calma. Olha, olha, toda vez. Pera aí, pera aí, pera aí, desvirou, desvirou, conseguiu, ai, tava vindo já. Tá tudo tranquilo, eita, olha, olha aí a galera, isso aqui é pior que um parque de diversões, meu Deus do céu, isso aqui é tenebroso, vamos lá, vamos soltando as batatas que estão aqui enterradas no chão, pra nós poder carregar, vamos lá, vai carregando as coisas aí, Carol. Pode deixar, tô pegando aqui as coisas. Esse tratorinho aqui, vamos que vamos, vamos então, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, pra você tá recebendo mais vídeos, lembrando que hoje saiu um vídeo de Minecraft, às onze e meia, onze e meia, não, cinco e meia da tarde, cinco e meia da tarde, saiu hoje um vídeo de Minecraft muito legal, se você não viu ainda, entra no canal depois e assista, assim como também tem outros vídeos legais no canal, que vale a pena você entrar depois e assistir. Já terminamos de carregar tudo, e uma coisa que eu gosto de fazer, é isso aqui, eu gosto de fazer manobra com esse tratorinho, a Carol fica dizendo... Eu já disse que você vai quebrar isso. Que quebrar não, Carol, isso é o que a gente tem, pra conseguir engolir as coisas, para, você sabe que se quebrar, nós vamos ter que colher na mão. o tratorinho, ihuuhu, ó, 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 sai do vídeo. Ei, cuidado, para, o padrãozinho vai entregar a gente. Isso é a parte divertida do nosso trabalho, eu vou pegar em bala agora, ó, vou pegar em bala, vou pegar em bala, vem com a van, vem com a van, que eu vou até lá embaixo fazendo o zerinho de tratorinho, ó, o tratorinho, ihuuhu, vai virar essa coisa aqui, galera, vai virar essa caramba aqui, vai, Carol, vai, 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 vai bater na van ainda. Tá vendo, galera, a gente se diverte no serviço também, olha só, tá me se divertindo aqui com o tratorinho do McDonald's, olha só, vamos, 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 a gente tem muita coisa pra fazer. É verdade, tem muita coisa pra fazer, vem me buscar aqui, eu não vou levar o tratorinho lá pra baixo, não vou deixar o tratorinho aqui do fazendeiro, botar aqui em cima das coisas. Tô indo. Eita, enfim, virou, virei, a gente não vai ter mais esse trator desse jeito. Segura, vai bater no tratorinho, eita, vai bater no tratorinho, desce daí que eu vou dirigindo. Já estamos chegando aqui de novo no Mac, o negócio aqui não para, já vamos estacionar de ré aqui, descarregar as verduras, bora, 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 vamos descarregar aí, já vou segurar a porta aqui, vamos descarregar, vamos ver se tá lotado aí, agora não tem ninguém aí, ó, tá vazio, é raro ver o McDonald's vazio, agora tá vazio aí. Dudu, olha aqui. O que é, Carol? Tem um monte de entrega pra fazer. Pera aí, deixa eu ir no banheiro, Carol, dá licença, só um pouquinho, deixa eu ir no banheiro aqui. Ai, bom, pronto, terminei, deixa eu ir lá. O que é, Carol? Fala. Tem um monte de entrega pra fazer, a gente se atrasou. Eita, nóis, pega aí as entregas, bota na motinha ali, eu só vou no banheiro de novo ali, que eu não terminei de fazer o que eu tinha pra fazer, que você ficou gritando. Meu Deus, bota na motinha aí. Vamos. Carregou aí, Carol? Carreguei tudo, vai logo, não te atrasa, tu sabe que a gente vai ser xingado. Vai. Já vou dar grau, não dá, olha, dando grau, grau com a motinha do McDonald's. Vamos fazer as telentregas, vamos embora fazer as telentregas com essa coisa aqui chamada moto. Mas então é isso aí, galera, se você gostou de mais esse vídeo aqui, não esquece de ver o vídeo que eu e a Carol viramos policiais, veja também o vídeo que eu e a Carol viramos bombeiros, tá escrito aqui, bombeiros, e tá escrito aqui na descrição também, policiais, assista aí que você vai gostar. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal, passa lá no canal da Carol, sai um vídeo novo hoje lá, então se inscreve lá também. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal, e tchau! Tchau!